Glória a Deus Desejo cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor Quero agradecer a Deus primeiramente por estar aqui nessa noite Pela oportunidade que Ele tem nos dado Pelo nosso pastor presidente Roberto José dos Santos Também o pastor Carlos também Que nos dê oportunidade Aos nossos pastores que aqui se encontram Também meu amigo e irmão dirigente Josué, irmão Corrêa Toda a área do Jordão que aqui se encontra irmãos Eu ouvi falar que aqui tem milagre nesta noite Está aqui na sua frente um milagre Você também é um milagre que está aqui Vocês também é um milagre que está aqui nesta noite Cada um de nós é um milagre de Jesus aqui nesta noite E eu posso sentir a graça de Jesus aqui neste lugar Nada vai dar errado para você Vai dar tudo certo a partir desse congresso Deus já deixou marcado para você e para mim nesta noite Olha, já deu tudo certo Quantos crê que já deu tudo certo aqui? Leva para a tua casa a resposta desse louvor aqui nesta noite Leva para a casa nesta noite E agora o seu amanhã parece incerto O que tens a fazer agora é lavar as redes e parar A campanha vai parar, é? Não, a campanha não para, prossegue Deu errado Pois vocês sabiam onde o peixe estava Mas era ali que vocês sempre pescavam Mas pescou a noite inteira e nada Conseguiu pegar Olha o milagre chegando E adivinha E é Jesus quem vai pregar E quer o teu barco emprestado Pode emprestar o barco a Jesus nessa noite E depois do culto ele manda chamar Exatamente no mesmo lugar Onde tudo Onde tudo deu errado Canta bem alto assim, ó Depois Você vai ver Depois do culto Depois do culto se prepara que tem um presente E depois desse congresso Aleluia Depois do culto você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois desse culto Jesus vai abençoar crente Aqui nesta terra Creia, 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 creia A merceira de que fez terra da nação Ele vai abençoar crente nessa terra Não vai precisar mudar de casa Nem de rua ou de cidade Nem tão pouco do país Você vai voltar pro mesmo barco A mesma rede, o mesmo mar Onde vocês foi infeliz Que até agora Não deu certo Se prepara Que o milagre Só acabou de começar Vai ouvindo aí Jesus pregando Tem milagre Esperando Quando o congresso terminar Depois do culto Essa graça é pra Jesus Aqui nessa noite A honra e a glória é pra ele A graça é pra ele Tudo é pra ele Tudo é pra ele Tudo é pra ele Agora que esse hino que você vai cantar Vai ser de pulmão cheio Mas quando eu pensava que estava só Eu me lembrava do que ele fez Eu me lembrava do que ele fez E palavras de conforto Ele te dizia Lembra da nuvem de dia Lembra da coluna de fogo Eu fiz pedra, jorra, água Só pra você beber Lembra do manar do céu Lembra da coluna de fogo Lembra da coluna de fogo Porque nessa noite Eu tô cuidando De você De você De você Ninguém vai te honrar Eu defendo você Eu te abençoo aqui Abençoo A pior Tô em tiro Nem o passo Manda Eu posso Eu sou Eu sou Eu posso matar Eu posso viver Eu posso exaltar Eu posso abater E seu rezo Te abençoa Eu posso te abençoa